Aqui na alteração passamos então ao item de número 39, processo 48.500.00.53.86.2017.98. Trata-se de recurso administrativo interposto pela ECE Participações SA em face do despacho 3048.2017 emitido pela superintendência de regulação do serviço de geração SRG que conheceu do requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à desconsideração das indisponibilidades da usina hidrelétrica Santo Antônio do Jari no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016 e no mérito negou-lhe provimento. O relator é o diretor Revi Barros dos Santos e informa que para o item há um pedido de sustentação oral. Por meio da carta CTPR 1.17 de 21 de março de 2017, a ECE Participações SA requereu o expurgo de disponibilidade da UHE Santo Antônio do Jari no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016 em função de avaria no mecanismo Kaplan da unidade geradora 1 e de acordo com a empresa as unidades geradoras 2 e 3 também sofreram situações semelhantes, mas em virtude de manutenção preventiva antecipada o problema foi de menor monta. Conforme informado no referido documento, o pedido foi inicialmente feito à agência por meio da carta CTPR 4.16 de 8 de julho de 2016. No entanto, como a responsabilidade para avaliação e concessão das desconsiderações de indisponibilidade é do ONS, conforme estabelecido na resolução normativa 614-2014, a SRG enviou o ofício 168-2016 informando que o pleito deveria ser direcionado primeiramente ao ONS e posteriormente ao anel, somente se houvesse controvérsia para a aplicação do regulamento. Segundo a SRG, o prazo de até 90 dias estabelecido na norma não foi atendido, já que, conforme relatado pela concessionária, a primeira solicitação foi aquela encaminhada à ANEL em julho de 2016 e o período de disponibilidade foi de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. Na mesma correspondência, a SE Participações S.A. informou que o pedido formulado ao ONS foi indeferido e, assim, apresentou novamente o requerimento à SRG. Em 19 de setembro de 2017, a SRG, através da nota técnica 115 e despacho SRG 3048-2017, avaliou o requerimento por qual expulgo disponibilidade e concluiu pelo seu indeferimento. Em 2 de outubro de 2017, a concessionária interpôs recursos administrativos contra o despacho SRG, o de número 3048-2017, em 16 de outubro de 2017, o processo foi amedistribuído, é o relatório. A sustentação oral será feita pela senhora Letícia Quinta, que representa a SE Participações S.A., a quem convido para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bem, este, então, é um processo de JARI, envolvendo uma indisponibilidade que ocorreu com uma das suas máquinas. Eu trouxe aqui um mapa com o portfólio de geração do grupo EDP. São um pouco mais de 3,7 gigas de capacidade, dos quais eu destaco a própria JARI. Foi o primeiro empreendimento construído pela EDP e entregue com cerca de 45 dias de antecipação a primeira máquina em relação ao contrato de concessão. Na sequência, Cachoeira Caldeirão, que foi entregue com cerca de 8 meses de antecipação em relação ao contrato de concessão. E São Manuel, que está com a primeira máquina já em teste. E a nossa expectativa é de que esta semana ainda tenha, nós tenhamos a autorização para geração em teste da máquina 2. Bem, a JARI é um empreendimento localizado entre as divisas dos estados do Pará e do Amapá. Foi o primeiro empreendimento construído pela EDP e entregue com antecipação. São 373 megawatts de potência. Ela conta com três máquinas, mais uma pequenininha, e está localizada no Rio JARI. Eu não vou me ater muito aqui à cronologia dos fatos, porque acho que ela já foi bem relatada. O que eu queria só... Bem, foi uma ocorrência com a máquina 1. Houve uma avaria no mecanismo Kaplan. Isso implicou uma indisponibilidade dessa máquina por cerca de 180 dias. Ela retornou em fevereiro, no início de fevereiro de 2016. E, na ocasião, foi verificado também o mesmo problema com a UG2. E a empresa, então, atuou para que ela pudesse continuar gerando como propeller. E um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui foi que, por conta dessa ocorrência, houve uma fiscalização da SFG. E a conclusão foi de que não houve, que a empresa foi diligente e que não houve nenhuma não conformidade apontada. Este TN foi, inclusive, arquivado. O que eu queria deixar registrado aqui foram os esforços empreendidos pela empresa para manter a disponibilidade de energia no sistema. Como eu já disse, a UG2 também teve o mesmo... Foi detectado o mesmo problema que a UG1. E o que se fez foi uma adaptação dessa unidade para que ela pudesse continuar gerando. Ela foi adaptada para gerar como propeller. E foi feito um planejamento para que a manutenção e a parada dessa máquina somente ocorresse no período seco. Ou seja, a máquina não deixou de gerar. E aqui fica bem claro que não houve nenhum prejuízo ao sistema em virtude dessa indisponibilidade da UG1, ainda que prolongada. O despacho programado e o verificado foi idêntico, praticamente idêntico. Fica bem ali no período da ocorrência. Ele fica bem caracterizado, fica bem demonstrado. E um ponto que eu gostaria, então, de colocar para reflexão é a proporcionalidade da regra definida pela 614 na apuração da indisponibilidade. Que, no final das contas, acaba por arrastar uma indisponibilidade ou carregar o histórico da geradora por um período de 60 meses, sem ter a ver um estímulo, um incentivo à geração. Concluindo, então, por conta de todos esses pontos aqui que eu levantei, o que a gente gostaria de ver reconhecido são exatamente os esforços da empresa empreendidos para que a energia fosse colocada e disponibilizada ao sistema, sendo que não houve nenhum prejuízo nessa indisponibilidade. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise do recurso administrativo interposto pela ECE Participações SA em face do despacho da SRG, o de 3.048, 2017, que indiferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à desconsideração das indisponibilidades da Algaria Santo Antônio do Jari, no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. No referido período, a unidade 1 da UHS Santo Antônio do Jari ficou indisponível em função de avaria no mecanismo Kaplan. De acordo com a empresa, as unidades geradoras 2 e 3 também sofreram situações semelhantes, mas, em virtude de manutenção preventiva antecipada, o problema foi de menor monta. A ECE Participações SA alega que a geração da UHS Santo Antônio do Jari seria inviável em função da indisponibilidade hídrica verificada no período em questão e que esta indisponibilidade não teria comprometimento ao atendimento do sistema interligado nacional. Solicita ainda a aplicação do mesmo conceito aplicado a Santo Antônio de Energia no âmbito do processo 42500, por entender que se trata de casa idêntrica. Isso aí, nesse caso, merece aí uma observação. Na verdade, não são casos idênticos. A garantia física dessa usina foi calculada, foi definida com base nos critérios de manutenção da Brassier. No caso do Santo Antônio, é um caso específico, considerando a especificidade da quantidade de maca e mais o regime hidrológico, foi feito um cálculo da garantia física, considerando uma nova métrica. Portanto, uma coisa que chama a atenção é que, quando nós estávamos discutindo o caso de Santo Antônio, Santo Antônio queria que fosse usado o critério Brassier. Essa aqui está no critério Brassier. Gostaria que fosse usado o critério Santo Antônio. São garantias físicas distintas, portanto, não se pode usar um critério quando realmente ele se justifica mediante a sua conveniência. De acordo com a concessionária, de setembro de 2015 a janeiro de 2016, a vazão afluente ao Gécio Santo Antônio do Jari teria sido suficiente apenas para uma das unidades geradoras e que, por esse motivo, o despacho das demais unidades não foi necessário. Desse modo, a disponibilidade da UGE não teria comprometido o atendimento ao sistema interregado nacional. Está correto esse raciocínio, mas a forma de medir é que, a qualquer momento, havendo necessidade pelo operador, ela tem que estar disponível. Não simplesmente existem as manutenções programadas, elas são programadas evidentemente no período seco, mas, ainda assim, o cálculo da disponibilidade, o operador precisando eventualmente daquela unidade, evidentemente ela teria que estar disponível. E não estando disponível, seria computada a não disponibilidade. Conforme esclarece a SRG, no caso das usinas despachadas centralizadamente, as disponibilidades programadas e forçadas são consideradas no planejamento e programação da operação, já que essas irão impactar a disponibilidade máxima dessas usinas ao longo do tempo. Após a operação, as mudanças de estado operativos são apuradas e as disponibilidades verificadas são avaliadas pela ANS, podendo ser desconsideradas apenas aquelas situações previstas no anexo 1 da resolução 614-2014. Assim, a disponibilidade de cada unidade geradora de usinas despachadas centralizadamente são apuradas pela ANS, independentemente da energia entregue para a usina ao sistema, e mesmo que aquela unidade não esteja em serviço durante aquele momento. Como a disponibilidade verificada são comparadas com a unidade de referência, o procedimento de apuração deve guardar conformidade com as taxas de referência utilizadas nos cálculos das garantias físicas dos empreendimentos. No caso das usinas elétricas despachadas centralizadamente, sempre foram utilizados como referência os manuais do Comitê Nacional Brasileiro de Comissão de Integração Elétrica Regional, ou Bracier, tendo sido também utilizadas as taxas de disponibilidade programada e forçada definida para cada taxa de potência de máquina, as quais se fundamentavam em valores verificados à época. Exceção a essa regra foi aplicada nas usinas estruturantes, tendo em vista os aspectos técnicos, quais sejam grande quantidade de unidades geradoras e alta sazonalidade do rio. Tais usinas receberam taxas de referência específicas, diferentes daquela do Bracier, inclusive para fim de cálculo de suas garantias físicas. Assim, diferentemente do que defenda a geradora, a Algaia São Antônio do Jair não deve receber o mesmo tratamento da estruturante em relação às taxas de referência das usinas, pois as taxas de referência utilizadas no cálculo da garantia física da requerente foram as taxas do Bracier, não caber na utilização de outras taxas para apuração de disponibilidade. Acompanho o entendimento da SRG no sentido de indeferir o recurso administrativo interposto pela SE Participações SA. Portanto, diante do exposto que consta no processo 48.500.005386-2017-1998, voto para conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela SE Participações SA, em face do despacho SRG de número 3.048-2017, que indeferiu o requerimento de desconsideração das disponibilidades da Algaia São Antônio do Jair no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela SE Participações SA em face do despacho SRG número 3.048-2017, que indeferiu o requerimento de desconsideração das indisponibilidades da Algaia São Antônio do Jair no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016. Próximo item.